Olá, meus caros alunos, estamos cá de volta para então darmos o seguimento do nosso curso. Hoje nós vamos falar sobre o predicado, chamado Al-Mafu'ulu Birri. Al-Mafu'ulu Birri. O predicado, na realidade, na nossa língua portuguesa, de uma forma muito simples, para não complicar a vida de muitas pessoas, é, o predicado é aquele que, na realidade, recai sobre ele a ação do sujeito. O predicado é a parte da oração que explica exatamente as ações do sujeito. Ou, o predicado é aquele que clarifica as ações do sujeito. Ou seja, o predicado é a parte mais importante de uma oração, quando, sobretudo, se trata daqueles verbos que são transitivos. Ou seja, aqueles verbos que precisam de algo para poder deixar bem claro o que o sujeito fez ou quis dizer. Por exemplo, a Fátima escreveu. Neste caso, não está claro o que a Fátima escreveu. Escreveu o quê? Então, o verbo escrever é um verbo que é considerado como um verbo transitivo. Transitivo quer dizer que transita para a outra parte da oração, que precisa da outra parte da oração para poder deixar claro a ação do sujeito, a ação da Fátima. Ou seja, que é a parte que tira, então, a dúvida do ouvinte. Quando alguém diz, a Fátima escreveu, escreveu o quê? Essa é a questão que eu levanto, ou qualquer pessoa vai levantar. Então, esse tipo de verbo chama-se verbo transitivo. Ou seja, que precisa do predicado, neste caso. Quando eu digo o que a Fátima escreveu, eu preciso do predicado para responder a essa questão. Então, neste caso, posso dizer que o predicado pode ser, por exemplo, a lição. A Fátima escreveu a lição. Então, a parte, ou seja, a lição também é classificada como predicado. É esse predicado que vai, então, deixar claro a ação do sujeito. Então, vamos ver como é que fica isso na língua árabe. Eu tenho aqui, por exemplo, katabat. Aqui eu tenho o verbo escrever. Escreveu o quê? Fátima tudo. A Fátima escreveu. Escreveu? Então, neste caso, eu tenho Fátima como al-fa'ilu. A classificação daqui, Fátima, classificada como fa'ilu. Nós falamos sobre fa'ilu na lição anterior. O fa'ilu é o sujeito que executa, neste caso, a ação, que é o verbo. Então, eu tenho aqui al-fa'ilu. E aqui eu tenho al-fa'ilu, o verbo. Al-fa'ilu, o verbo. Bem, nós falamos daqui al-fa'ilu da'ibam marufu. E aqui eu tenho al-ámatu rafi'u. Al-bamma. Al-bamma, al-ámatu rafi'u. Al-bamma é o sinal do rafi'u. Agora, só que a frase, ela está incompleta, porque preciso de saber ou da resposta o que a Fátima escreveu. Neste caso, eu preciso do predicado, que é então aquele que vai definir exatamente a ação. Então, aqui o meu predicado é a darça. A darça. Então, a darça. A lição ou a aula. Neste caso, observem que o predicado vem depois do sujeito. Então, eu tenho o verbo. Em primeiro lugar, eu tenho o verbo, conforme nós vimos. Eu tenho o verbo. Em segundo lugar, eu tenho o sujeito. O sujeito, que é a Fátima, neste caso. Em terceiro lugar, eu tenho, então, o predicado. Então, eu tenho o predicado. Que é a darça. Então, eu tenho o predicado primeiro. Então, eu tenho o verbo, catabat, primeiro. Depois, o papimatu, faio. Faio, que é o sujeito. E depois, eu tenho a darça. Que é, então, em terceiro lugar. Que é a lição ou o bíblico. Bem, nós vamos tratar dessa terceira parte. Uma folha ou o bíblico que veio depois do faio. Às vezes, uma folha ou o bíblico pode também vir depois do faio. Não tem problema, não. O faio pode vir depois do mafolha ou o bíblico. Isso acontece também. Mas não vamos entrar em detalhes sobre isso, para não complicar a nossa vida. O que é importante, neste caso, é o terceiro elemento. O terceiro elemento. Ou seja, a terceira característica relacionada especificamente a uma folha ou o bíblico. Que é o predicado. Neste caso, o predicado tem que, tem que, tem que, tem que compor nos livros. Levar o quê? O terceiro elemento. Esse terceiro, o quarto elemento, este quarto elemento, é relacionado ao mafolha ou o bíblico. Ao mafolha ou o bíblico, o predicado. O predicado tem que, sempre, terminar com, terminar, né? Terminar com al-fatha. Al-hama. Al-hama tu-nasu. Al-fatha. Esse sinal aqui, fatha. Nós temos al-rafu. Al-hama tu-rafu, que é o bamba, para o fa'ilu. O fa'ilu termina com bamba. Al-hama tu-rafu, que é o bamba. Ou al-faa'il da iman-ra-bafu. E al-mafu'u l-bihi, mansubu. Al-mafu'u l-bihi, mansubu. Então, o que significa mansubu? Mansubu significa que al-mafu'u l-bihi termina com fatha. E, neste caso, que é este sinal aqui. Al-ad-darsa. Então, vão observar aqui. É a forma normal. Katabak. Fi'ilu. Fa'imatu. Al-fa'il. Marfu'u. Al-lamatu r-rafi. Al-damma. Al-zuhaira. Al-darsa. Mafu'u l-bihi. E o sinal de mafu'u l-bihi, o sinal do predicado é fatha. Ou seja, todo predicado tem que terminar com fatha, na língua árabe. O predicado que é aquele pelo qual cai ou recai a ação do sujeito. Então, tem que terminar com fatha. Vamos ver o segundo exemplo. O jovem ou o menino brinca ou joga. Joga o quê? Mais uma vez, eu preciso do predicado para poder definir e identificar a ação do sujeito. Eu tenho aqui o sujeito, que veio depois do verbo. Yala'abu. Mas é Yala'abu. Yala'abu kurata l-qadamu. Yala'abu kurata l-qadamu. Ou pode ser também Yala'abu bi kurata l-qadamu. Yala'abu bi kurata l-qadamu. Jar'u al-majururfi. Então, que substitui, nesse caso, o predicado. Mas para não dificultar, mais uma vez. Yala'abu kurata. Vou colocar aqui, para facilitar o entendimento. Kurata l-qadamu. Kurata l-qadamu. Lembre-se dessa frase que nós vimos na aula anterior. O que importa, neste caso, é essa parte. Kurata l-qadamu. Kurata l-qadamu, aqui, onde eu preciso deixar muita atenção. A segunda parte, ela é relativa. Portanto, al-qadamu é classificado como muwafu ilay. Muwafu ilay. É a parte relativa, é a parte inseparável da palavra kurata. Então, é como se fosse uma única palavra. Kurata l-qadamu, queria dizer muwafu ilay. É relativa, esta parte é relativa à primeira parte. Então, é inseparável. Neste caso, eu tenho a parábola kurata. Kurata, tem que terminar com patah. Por quê? É mafu'alu bihi. É o predicado. O predicado tem que terminar com patah, conforme a gente falou. E o sujeito, mais uma vez, com vama. Então, aqui, a frase fica completa. E o predicado vai responder a nossa dúvida. Yala'abu al-waradu. O menino brinca. Brinca com o quê? Ou joga. Joga o quê? Então, o predicado, al-mafu'alu bihi, é que vai tirar essa dúvida. Kurata l-qadamu. Então, como é que eu vou saber de que emafu'alu bihi trata-se de emafu'alu bihi? Quando eu coloco patah sobre emafu'alu bihi. Portanto, a última letra, a última palavra, a última parte, a última letra do emafu'alu bihi tem que levar a patah. Kurata ma'abdar-sa. Mexica. Vamos ver o terceiro exemplo. Akala avi'ibu. Akala é o verbo comer. Comeu avi'ibu, o lobo. Comeu ma'aba. Pode ser abadjaja. Akala avihibu. Abadjaja. O lobo comeu. O lobo comeu, neste caso, a galinha. Abadjaja. Abadjaja. Então eu tenho aqui Termina com O motorista Que é o motorista O condutor de um veículo Ele lava O condutor lava A questão que nós perguntamos Colocamos é Então neste caso eu preciso O predicado Para deixar claro E definir a ação Neste caso do sujeito Então o que acontece Eu preciso da resposta Então o motorista Então o motorista Lava O carro Lava Assayara Assayarata Vamos observar Que a ação de lavar A ação de lavar Recai sobre O carro Que é assayar E neste caso A assayarata Tem que terminar com Fatha Alamato Nasu O sinal de Alnasu É Fatha E neste caso Termina com Esse é o sujeito E o predicado Al-Mafu'alubihi Mansu'o Que Mansu'o Significa que Tem que terminar Com Fatha Então eu tenho aqui Fatha Dar-sa Kurata Dajajata Assayarata O carro Neste caso Eu consigo Então Formular Uma frase Sinal Ou seja Eu já conheço Fairo Como é que o sujeito Ou seja Já conheço As características E os elementos Para formar O sujeito Ou que formam O sujeito E assim como Já conheço A partir de agora Os elementos Que formam Ou caracterizam O predicado A partir daqui Desta lição O aluno Pode sim Criar frases Cortas Onde vai Portanto Colocar Neste caso O sujeito E o predicado Então eu tenho O verbo O sujeito Predicado E Vamos ver então A definição Do Predicado Al-Mafu'alubihi O que que diz A regra Al-Mafu'alubihi Mais uma vez O predicado E Simun-Mansubo É um nome Ou um objeto Pode ser um nome Ou objeto Mansubo Mansubo Mais uma vez Significa que Tem que terminar Com Fata Que leva O sinal Fata E esse nome Recaiu Sobre ele A ação Do sujeito Então Aqui nós Acabamos de conhecer Como é que O predicado É formulado Assim como Os seus Sinãs Os seus Elementos De uma forma Muito breve Aqui Creio que Ficou claro Como é que Eu posso Identificar O sujeito E o predicado Ou como é que Eu posso Formular o sujeito E o predicado E assim Portanto Eu termino Muito bem Não esqueça mais uma vez De curtir As noções de lições Para que o YouTube Possa recomendar As outras pessoas De curtir Obrigado.